A carta que o Alto Rei Elessar, de Aronor e Gondor, envia a seu amigo Samwise Gamgee, da Vila dos Hobbits. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a Carta do Rei, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Tolkien chegou a escrever um epílogo para O Senhor dos Anéis. Dentro desse epílogo havia uma carta do Rei Elessar, mas essa ideia toda acabou sendo abandonada. Apesar disso, a carta existe em mais de uma versão, e Tolkien até a escreveu com os caracteres élficos. Ela acabou virando a amostra mais longa conhecida de prosa em Sindarin e Tenguar. O Epílogo Rejeitado foi finalmente publicado em Sauron Derrotado, o volume 9 de A História da Terra-média. Ele conta a história de Sam e seus filhos no ano 16 da Quarta Era. Nesse momento, apenas oito dos treze filhos de Sam eram nascidos, sendo Margarida a mais nova. No Epílogo, há uma cena de contentamento silencioso em Bolsão. Sam tinha acabado de ler um pouco do Livro Vermelho para seus filhos mais velhos. Com o restante da família deitada, Eleanor começa a perguntar a seu pai sobre certos detalhes deixados sem resposta no Grande Conto. Sam conta sobre uma carta que recebeu do Rei Elessar, de muito longe. Era preta, com as letras douradas, e estava envolta em seda. Na carta, Elessar cumprimenta Samwise e seus filhos, e diz que irá cavalgar para o norte. Encontraria todos os interessados na Ponte do Brandevin. Ele não entraria no Condado, pois ele mesmo tinha proibido os homens de entrar na Terra dos Hobbits. Existem três versões da Carta do Rei. A primeira e a terceira foram publicadas com o Epílogo em Sauron Derrotado. A segunda versão foi publicada pela primeira vez com uma imagem da capa do periódico Vinyar Tenguar nº 29, e mais tarde reproduzida em J.R.R. Tolkien Artist and Illustrator. A primeira versão é escrita em um modo de vogal que emprega Tenguar para vogais, como o modo de Beleriand. Hoje eu vou falar especificamente da versão que acompanha o volume ilustrado de luxo de O Senhor dos Anéis. A carta em Tenguar está escrita em duas colunas. Vou apresentar a seguir o original em Sindri, e eu já peço aqui desculpas por qualquer erro na pronúncia, e também a tradução em inglês e português. A primeira versão é escrita em Tenguar. Aragorn, Arathorion e Delharn. Aragorn, Aran Gondor e Arnor. Aragorn, Arhir, Imbair, Anui. Aragorn, Arhir, Imbair, 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 Imbair. Aragorn, Arhir, Imbair, 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 Imb Aragorn Strider, the Elf Stone, King of Gondor and of Arnor and Lord of the Westlands, will approach the Bridge of Baranduin on the Eighth Day of Spring, or, in the Shire Reckoning, the Second Day of April, and he desires to greet there all his friends. In special, he desires to see Master Samwise, Mayor of the Shire, and Rose, his wife, and Elanor, Rose, Goldilocks, and Daisy, his daughters, and Frodo, Merry, Pippin, and Hamfest, his sons. To Samwise and Rose, the King's greeting from Minas Tirith, the 31st day of the Steering, being the 23rd of February in their Reckoning. Aragorn Elisar Aragorn Passo Largo, o Pedra Élfica, rei de Gondor e Arnor e senhor das Terras Ocidentais, aproximar-se-á da ponte do Baranduin no oitavo dia da primavera, ou na contagem do condado, no segundo dia de abril, e ele deseja saudar ali todos os seus amigos. Em especial, ele deseja ver o mestre Samwise, prefeito do condado, e Rosa, sua esposa, e Elanor, Rosa, Caxinhos Douro e Margarida, suas filhas, e Frodo, Merry, Pippin e Hamfest, seus filhos. Para Samwise e Rosa, a saudação do rei de Minas Tirith, o 31º dia da agitação, sendo 23 de fevereiro em sua contagem. Aragorn Elisar A tradução deixou passar a linha Isenui Panthael, Stathar Ain. Ela pode ser traduzida como que deveria ser chamado de Fullwise, se referindo ao nome de Samwise, que significa Halfwise, uma espécie de trocadilho com a palavra Wise, sábio. A segunda versão da carta aprimora alguns pequenos erros e correções na primeira, mas omite a data e o local da carta, e a expressão Ar Arnor é adicionada após a primeira palavra Gondor. Também é escrito no modo vogal. Já a terceira versão, incluída em um segundo esboço do epílogo, usa vogal Tether em vez da vogal Tenguar, do modo anterior. O texto é ligeiramente diferente da segunda versão. A ordem das palavras na primeira frase é alterada, e no pós-escrito o ano é adicionado, 1436 do Registro do Condado, na versão em inglês, e 16 no Registro dos Regentes. A assinatura, que não poderia consistir em duas vogais neste modo, é escrita Ar El. Como eu falei no começo, esses textos são os exemplos mais longos conhecidos de Tengura e Sindarin, e adicionaram vários símbolos ao alfabeto. Vírgulas, dois pontos, colchetes e pontos eram anteriormente desconhecidos, e a terceira carta continha informações sobrenumerais. Esses textos mostram o uso de várias formações desconhecidas antes da publicação, como o uso do gerúndio após outro verbo, ordem das palavras, frases passivas e nomes diversos. Dentre os nomes em Sindarin, pode-se destacar alguns. Arathorion, Arathornsson. Edelharn, Elessar, Elfstone. Iorhael, Frodo. Gelir, Merry. Kordov, Pippin. Idran, o Condado. O sistema de datação da carta não é descrito nos apêndices, mas pode ser encontrado em Os Povos da Terra-média, o volume 12 de A História da Terra-média. É um sistema onde as datas eram geralmente dadas em documentos oficiais pelas estações, mas os antigos nomes dos meses permaneciam em uso privado e popular. Música Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje apresenta mais uma curiosidade de um artefato que, por um detalhe, acabou não entrando na versão publicada do livro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, no Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON